Povo, eu gosto de camisa tampão, sabe? Aquela camisa que ela não é mais igual era antigamente e ela nem é ainda o que ela vai ser no futuro. Esse modelo aqui é o modelo 2016 do ABC, o modelo de goleiro, e já é um modelo já fabricado pela Rinat, que no caso aqui é fabricado no Brasil pela Superbola. Vejam, os modelos tampões, vamos falar no plural, eles têm a característica de não serem tão bem feitos quanto os modelos depois que são finalizados, que vão entrar em campo. Mas, de toda forma, o ABC usou esse modelo tampão um ou dois jogos, é uma camisa de goleiro, e depois o ABC manteve muita coisa desse template aqui, que já é quase um template final, acho que com exceção aqui da gola, e entrou a marca Rinat em algum lugar. Vejam, essas camisas, elas assim, para o real colecionador do clube, aquele que coleciona de um time só, ela tem um grande valor. Para os outros colecionadores o valor não é tão grande, porque afinal de contas é uma camisa tampão, é uma camisa de poucos jogos, o cara que está ali, que gosta de uma camisa do ABC, que não é um estudioso do clube, ele vai lá, compra a camisa do ano, uma vez só, aquela camisa de loja número 10, número 9, fica por isso mesmo. Mas, vejam vocês, aqui na gola já tem aqui o Rinat, já tem aqui a marquinha do Rinat. E vejam vocês a curiosidade, na marquinha tem o Rinat, na etiqueta, e aqui, como reforço da gola, a gente tem o que? Superbola. Interessante, é uma mescla, nunca mais vai ter uma camisa igual a essa, mesmo porque as cores do ABC são preta e branco. Essa camisa é uma camisa de goleiro azul, já com patrocínio em EMS. Atrás, também, não mudou nada, não mudou muita coisa, é EMS, número 1, Unimed. Quero dizer o seguinte, normalmente a Superbola faz o set inteiro de camisas com os números sublimados, como tem aqui o número 1. O número não é pintado, o número não é em vinil, o número não é plotado, não é nada. O número é impresso na camisa que a gente chama de sublimada. Então, essa camisa, a bem da verdade, ela é mais uma camisa da Superbola do que propriamente uma camisa do glorioso ABC. E até o escudo do ABC, esse escudo aqui é o mesmo que está sendo usado até hoje, estou gravando em 2016, está sendo usado em 2016 nos jogos do ABC. E isso aí, uma camisa tampão para vocês. Muito obrigado. Obrigado.